. 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 porque eu estou encabulado. Mais de oito dias que eu plantei essa ração que é para ver se alivia a minha despesa daqueles gatos e nem apontou. Mais de oito dias eu rebotei, rapaz, apontado ao menos ainda aí do pé de ração. Estou começando a achar que a ração ficou espantada com esse mato grande demais e não quer sair. Eu vou ter que fazer uma coisa. É ir lá em Cício ir lá em Cício buscar a raçãozinha. Porque ele criou um gadinho ele criou um gadinho e lá vai ter estrumo para mim botar nesse. Agora que eu vou dizer uma coisa. Estou com uma bota de qualidade. É calçado de novo ao mesmo tempo. Vou pegar a enxada ali no quartinho que é para mim começar a limpar. Mais tarde é que eu vou lá em Cício pegar a ração. Ou, te diga, o estrumo. Estou ficando é doido. Esse é o meu dedo, esses gatos que eu pego o vidro. vai ter focado. Vai ter focado. Vai ter focado. A enxada está cega demais. A enxada é o meu. Essa vó inimiga fica amarrida, para bater essa enxada. ele tá em casa e deixa essa média fechada tem que arrudear isso tudinho agora sim agora bicho não pode ver um pedro que chega o mato já começou a riar tudo com medo tá bom senão vai melhorar uma coisa e desgraça a outra vou terminar ficando bom ele já tá limpando os matos Deus quer que ele não me peça favor porque hoje eu não tô pra trabalhar pra ninguém não viu a cabeça parece que vai sair do pescoço tanta dor bora bora isso ó não presta não ó mofou a ração todinha isso é terra molhada demais e a bicheguita disse que era pra plantar três canoços de ração ela botou um punhado aí não sai mesmo não desgraça tudo não sei não vamos ver o que eu tô vendo vou ter que comprar outro saco de ração pra esse diabo desses carros lembra que eu tava vendo as copas todinha que eu fiz ela botou uns punhados não se vai dar certo nunca não ó ó falando na peste tá vendo ela ali ó eita fedor de cu da boba essa ração viu tá parecendo John Rambo com essa faixa na cabeça faltou só as botas ou ela deixou trabalhar que eu ganhei mais eita já tá indo no mato né tô que tu plantasse aqui essa bexiga tudo errado ao invés de tu botar três carocinhos de ração tu botasse foi um molho em cada cova agora me diga uma coisa tu tá assistindo demais tu tá assistindo demais o filme de Rambo agora ela ficou pra tá com essa faixa na cabeça quando eu era criança eu fazia isso também olha deixa eu nem conversar merda homem ixi Maria eu tô aqui com a minha cabeça em tempo de explodir e passear a noite todinha com essa bablica doendo ó quem manda tomar muita cachaça ontem foi domingo hoje é segunda com certeza você ressaca é que ressaca o que tu lá sabe de nada eu vim ver se tu tem uma banda de remédio aí pra me dar que eu já passei na casa daquela velha da desgraça da dona Carminha ela não tem remédio lá não também não banda não tem dois dois bichos incompletos a mãe me dá logo homem pra me tomar a mãe segura que é dois ovos grandão a mãe é a pessoa com dor de cabeça ainda escutando uma piada dessa nossa senhora não é um falatório da moléstia ela tem inveja tu sabe que dia é hoje? sei, hoje é segunda mas não é só a segunda não é um dia muito especial hoje que dia especial? que tu faz tudo para se esquecer sim, e o que é que tem o dia de hoje? hoje é meu aniversário rapaz estou completando mais um ano ai é? é, quinze anos me cadapentei mas não tem nada não o que vale é que eu estou todo vivo olha olha sim braço vivo perna viva saúde viva demais e estou por aqui comemorando com tu ou sem tu? ah tu olha que bom está pelo menos com os braços e as pernas vivas né? porque se tu tivesse que esse pinto vai vivo nós agora estávamos comemorando junto olha deixa eu ir embora que eu tenho o que fazer você vai atrás de um remédio para ver se sua cabeça passa que conversa das moleques tem essa? o pinto é que está vivo? olha